E aí, gente, vamos fazer o pedidozinho aqui no NetBank, só que para iniciar, vou pagar no restaurante, vou pagar no calcão Agora eu vou escolher, eu vou de Net Royal Bake, qual que você quer? Eu quero esse aqui que você comprou, Net Royal Bake, eu quero o grande Você quer qual a bebida que você quer, Beto? Coca 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 e aí Coca e cola, café e batata, né? Sem molho Com café Com café, café R$ 1,40, vai levar o café mais caro? Vai Olha que maneiro, Deise Concluído Esse foi o de que aí? Eu tenho certeza, só o pedidozinho Ó, saiu Aí o parceiro tá aqui, é só segurar O balcão vai chamar pelo número, o balcão chama a gente É Cadê o número? Cadê o número? Só o pedido de 30 Agora vamos partir pro outro Vamos pegar um apetite Eu vou de toque para iniciar, no restaurante, pagar multibank Aí eu vou de Royal Bake também, só o sanduíche, 3,70 e quero tomar, vou tomar... Não vai querer batata não? Não, vou tomar passando mesmo Vou comer um McFlurry Custa caríssimo Caríssimo Custa R$ 2,10 com stick ou M&M R$ 1,70 Então, meu pedido ficou R$ 5,40 R$ 5,40 Um sanduíche e um McFlurry Olha lá, R$ 5,40 Vamos ver aqui, R$ 5,40 Finalizou? Olha aí, chega aí o papadinho R$ 33,00 Tô pra lá